Esse programa Brasil Sorridente, ele foi criado há muito tempo atrás. Ele foi criado ainda no ano de 2003. Muitos de vocês nem pensavam em nascer. E por que nós criamos o programa Brasil Sorridente? Porque no Brasil, as pessoas que são ricas, podem ir no dentista toda semana, todo mês, pode ir todo ano, mas as pessoas mais simples, mais humildes, filha de pessoas que trabalham. Essas pessoas, às vezes, não têm condições de ir no dentista. Às vezes, a água que as pessoas bebem não é bem tratada. E, às vezes, as pessoas não tinham sequer recursos para comprar os instrumentos para a gente escovar os dentes. Uma pasta, uma escova. Eu lembro, Nívia, que nós tentamos fazer pregões eletrônicos para comprar kit dentário, que era para distribuir para todas as crianças brasileiras no Brasil inteiro. Era um martírio, porque a gente fazia o pregão eletrônico, uma empresa ganhava, a outra que perdia, entrava com recurso, e a gente passou o ano sem conseguir comprar um kit dentário, que era para dar uma bolsinha para cada criança que tivesse tudo o que fosse necessário para cuidar dos dentes. E também a gente começou a tratar da água. A gente começou a dar flúor para que as pessoas colocassem na água em casa, porque quando a água tem flúor, o dente tem dificuldade de decair. As pessoas, sabe, ficam com os dentes mais sadios. Então, vim aqui visitar vocês. É uma coisa, Edinho, muito prazerosa. É a realização de um sonho.